Música Boa noite. Ele é considerado um dos mais importantes pesquisadores da formação do universo e já recebeu vários prêmios por seu trabalho. No centro do Roda Vivas, esta noite, está o físico brasileiro Marcelo Gleiser. Ele é carioca e tem 38 anos. É mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em cosmologia pela Universidade de Londres. Marcelo Gleiser está fora do Brasil há 15 anos. Vive nos Estados Unidos, onde já foi homenageado pelo presidente Bill Clinton, de quem recebeu um prêmio de 500 mil dólares como apoio às suas pesquisas. Atualmente, Marcelo é professor de Física e Astronomia na Universidade de Dartmouth, em New Hampshire, onde seu curso foi apelidado de Física para Poetas. A razão deste nome pode ser percebida no texto do livro A Dança do Universo, que está sendo lançado no Brasil pela Companhia das Letras. Em linguagem criativa e acessível, Marcelo Gleiser escreve sobre a origem do universo, desde os mitos religiosos sobre a criação do mundo, até a teoria da relatividade e a física quântica. Para entrevistar o físico Marcelo Gleiser, essa noite nós convidamos o jornalista Ulisses Capozoli, do jornal O Estado de São Paulo. O Flávio Diegues, editor sênior da revista Superinteressante. Oscar Matsura, astrônomo da Universidade de São Paulo. O físico Adriano Natale, professor do Instituto de Física Teórica da Unesp, Universidade Estadual Paulista. O Ricardo Bonalume, repórter de ciência da Folha de São Paulo. E o Fábio Altman, que é editor executivo da revista Informática Exame. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros. Você pode participar desse programa enviando suas perguntas aqui para o Marcelo Gleiser, através do telefone 011, que é o código de São Paulo, 252-6525. Repetindo, 011-252-6525. Se você preferir o fax, use o número 874-3454. 874-3454. Nós temos ainda o endereço na internet, que é rodaviva.tvcultura.com.br. Rodaviva.tvcultura.com.br. Boa noite, Marcelo Gleiser. Muito obrigado pela sua presença essa noite aqui no Roda Viva. Marcelo, como nós dissemos, aí você está lançando no Brasil o livro A Dança do Universo, Os Mitos da Criação ao Big Bang. E esse livro já é um dos livros mais vendidos no Brasil. O que você atribui isso, Marcelo? Um livro de ciência, sendo um livro que trata de um tema que no Brasil é considerado um tema de pouco apelo, vamos dizer assim, geral. Um país com pouca tradição de ler, de comprar livros, e você consegue que um livro entre numa lista de mais vendidos. O que você explica, o que você atribui a isso? Bom, eu acho que uma das razões é que, talvez não seja nem a razão certa, mas uma das razões é a mistura entre religião e ciência que eu faço nesse livro. Quando eu introduzo o livro falando de mitos de criação de várias culturas, ao invés de começar falando direto sobre ciências, eu acho que isso daí abre o interesse para um público muito mais amplo, vamos dizer, do que se eu estivesse escrevendo estritamente sobre ciência. Então, isso daí me dá, vamos dizer assim, uma penetração muito maior do que se fosse um livro que eu começasse falando imediatamente sobre ciência e não tratasse, vamos dizer, dos outros aspectos que são importantes no desenvolvimento da cultura científica, ou seja, a religião. Agora, você não acha que você, ao adotar essa atitude, você também mexeu num vespeirozinho, que a comunidade científica, por exemplo, não pode já olhar esse livro de um jeito de falar, olha, espera aí, aqui tem muita coisa, está misturando muita coisa. Não, isso é uma boa pergunta. Eu acho que, sem dúvida, a comunidade científica tem toda razão de ver com muito ceticismo qualquer esforço de misturar ciência com religião por razões muito saudáveis, ou seja, de proteção de informação mesmo, porque o que acontece é, é muito fácil você tentar usar ciência e desapropriar ciência, você tentar usar ciência de forma esotérica, vamos dizer assim. Então, as pessoas falam de mecânica quântica, de física quântica, de psicologia e de teletransportação, etc. Então, existe um perigo muito grande, então a comunidade científica tem que realmente se defender. Então, o que eu mostro nesse livro é que, tudo bem, essa necessidade existe, mas se você estudar historicamente a evolução das ideias científicas, é impossível você separar o desenvolvimento da ciência do desenvolvimento da religião. Então, quer dizer, eu mostro que não existe nada de errado, em princípio, em trazer a evolução da ciência como sendo uma coisa que emergiu realmente a partir de religião, de um esforço, talvez, religioso de entender o mundo. Mas, uma vez que seja dito isso, obviamente, a pessoa tem que ter muito cuidado em separar bem o que significa ciência e o que significa religião. Mas eu posso acrescentar uma coisinha aí, Marcelo? Não existe o risco, do outro lado, também, de uma certa mistificação dentro da comunidade científica? Quando você fala, por exemplo, de uma cosmologia do Big Bang, não? Se você trabalha isso em certas instâncias, chega um momento que as coisas têm uma certa imaterialidade, não? Existe uma carga positivista, eu acho, no Brasil, especialmente, no sentido de ter uma visão de ciência muito quantificada, muito alcance da mão. E a ciência também não é isso, especialmente a cosmologia, não é verdade? Olha, sim e não. Eu acho que, sem dúvida, sempre que você traz ciência para o público não especializado, você vai estar cometendo infrações, no sentido... É a tal da história, toda tradução é uma traição. Então, na medida que você está trazendo essas ideias científicas, público em geral, que, sem a matemática, obviamente, você vai estar tendo que usar metáforas, analogias, que não vão traduzir exatamente o conceito científico tão bem quanto uma matemática, uma equação, vamos dizer, traria. Mas, por outro lado, você privar as pessoas do direito de conhecer a ciência ou das ideias científicas também é uma coisa que eu acho absurda. Então, quer dizer, se você quiser ser cientista, aí, sem dúvida, você tem que estudar matemática. Mas, se você quiser apreciar a beleza da ciência, você não precisa saber mais. Então, vamos dizer, eu vou por esse lado. Marcelo, você não acha que, ao contrário do que poderia parecer, com esforços como o seu, certo? De procurar divulgar para um público leigo esse tipo de conhecimento, o mais comum entre os cientistas não é o contrário, que é a tentativa de se isolar praticamente naquela velha ideia da torre de marfim e deixa a sociedade correr, eles que ficam com seus candomblés, as suas organdas, as suas astrologias e nós com a nossa ciência. Você não acha que há um grande risco de haver um fosso cada vez maior entre o que a sociedade acredita e o que os cientistas estão fazendo? Sem dúvida. Essa é uma das razões principais que eu acho que ciência, divulgação científica é fundamental. É justamente evitar que esse buraco aí aumente a ponto de você voltar à Idade Média. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe esse movimento criacionista que está tentando evitar... Uns bárbaros completos. É, estão tentando evitar que se estude Darwin nas escolas e eles estão conseguindo, a ponto de aterrorizar os professores, se vocês ensinarem Darwin, vocês são despedidos. Vocês têm que ensinar a Bíblia, ponto final. Então existe esse perigo, sem dúvida. E o Carl Sagan, antes de morrer, ele escreveu um livro tentando justamente falar do perigo da superstição, da ignorância científica, vamos dizer assim, trazendo essas superstições de volta. Eu digo no meu livro, até aquilo cresce, 50 anos antes de Cristo. Ele escreveu um poema defendendo o atomismo como cura contra a superstição social. Como cura da escravidão das pessoas ao medo, vamos dizer, do desconhecido, através da superstição. E mostrando que o tratamento racional também tem uma função espiritual de libertação contra esses medos, justamente. Eu, pessoalmente, sou pessimista em relação a isso. Eu acho que a tendência é que o fosso se alargue cada vez mais. E por isso que eu insisto nesse tema, porque eu acho que cada vez mais tem gente acreditando nesses esoterismos, astrologia. E se, por um lado, eu acho positivo um livro como o seu, é aquilo que o Matinas comentou e que você falou na sua primeira resposta. Quer dizer, não é, talvez, um público interessado em novidades místicas que estaria atrás do seu livro? É possível. Então, vamos aproveitar o interesse deles no misticismo para ensinar um pouco de ciência. Entendeu? Fala, bó. Fala. Se você falou de Bíblia agora, o seu livro trata de mitos da criação, um físico, um físico sério, enfim, pode acreditar em Deus? Sem dúvida. Eu conheço vários. Só para aproveitar aqui, a Suzete Arantes, de Araraquara, mandou logo de caro essa pergunta. Você acredita em Deus? É. Bom, vamos separar as duas. Sem dúvida. Eu acho que não existe nada que separe a crença individual de uma pessoa com o trabalho de cientista. Inclusive, eu conheço cientistas ortodoxos, judeus ou muçulmanos. Eu tinha um colega meu, quando eu estava fazendo doutorado lá na Inglaterra, que ele se virava para a Meca várias vezes por dia e rezava. E ele estava estudando teoria de campus e fazendo uma coisa bem técnica. Então, eu acho que essa escolha subjetiva de você acreditar em um criador é uma coisa que independe do seu trabalho científico. Essas pessoas, em geral, elas separam muito bem a crença individual delas do trabalho delas. Mas como elas fazem quando a crença se choca com a ciência? Como resolver esse dilema? Eu acho que eles evitam isso. Por exemplo, um exemplo excelente é o Lemaitre, que foi um padre belga, que foi o primeiro a propor a ideia que depois virou o Big Bang, dizendo que no início existia um átomo, chamada a ideia do átomo primordial, que se desintegrou e, através dessa desintegração, surge o universo. Então, ele era padre. E, em 1952, eu acho, o Papa fez um congresso no Vaticano em que ele queria justamente usar essas ideias do Big Bang e comparar com o Gênesis e mostrar como que a ciência estava... Estou esperando a resposta. Acredito ou não? Então, e o Lemaitre, padre, não gostou nem um pouco disso e fez um testemunho público dizendo que, para ele, as duas coisas são separadas, que o caminho racional de compreensão da natureza é um caminho que é independente do caminho religioso ou místico de compreensão da natureza. Então, as pessoas, eu acho, tendem a separar. Se eu acredito em Deus... Olha, chegaram... Deixa eu dizer. Agnes Eckermann, que é de São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, que diz também que você... Pergunta se você crê na existência de um Deus. E o Olívio Pavanelli, filho de Santana, se você funde religião com ciência, se você tem uma religião específica em que se baseou para escrever o livro. Caramba, nem o Fernando Henrique foi tão bombardeado sobre Deus. Não, quer dizer, eu não acredito em Deus e não me baseei em uma religião específica para escrever o livro, mas no que eu acredito é talvez parecido com o que o Einstein acreditava. O Einstein desenvolveu o conceito que ele chama de sentimento cósmico religioso, em que ele basicamente justificava a inspiração para fazer ciência numa espécie de adoração místico-racional pela natureza. Então, ele dizia como uma pessoa vai dedicar toda uma vida a estudar ciência se não por uma adoração a esse mistério que existe. E ele, então, equacionou essas duas coisas, esse apetite pelo desconhecido e um sentimento religioso pela natureza. Então, para mim, Deus é essa curiosidade que a gente carrega, que nós carregamos dentro de nós mesmos, que nos faz estarmos sempre nos perguntando sobre o mistério, mas não um Deus mais tradicional da religião. Marcelo, nós estamos discutindo que existe um fosso entre a ciência e o público, de um modo geral. Eu acho que esse fosso tem dois aspectos. Um aspecto é aquele que o divulgador da ciência encontra pela frente, no sentido de que é muito difícil fazer uma versão do conteúdo científico numa linguagem vulgar. Pode ir nisso até haver uma certa contradição, porque o conceito científico é exatamente o conceito não vulgar. E no seu livro, por exemplo, que é uma experiência que eu tenho nas aulas que eu dou de astronomia para alunos de ciências humanas, inclusive para pessoas de terceira idade, onde, num curso de astronomia, você é forçado a falar sobre espectro, sobre espectroscopia, que é um problema que você aborda no seu livro e você evita o formalismo matemático, não tem nenhuma equação. No entanto, as equações de Maxwell são citadas e a natureza da onda eletromagnética é citada como um procedimento matemático em cima dessas equações. Nesse sentido, eu acho que sempre fica uma lacuna, que é muito angustiante, no sentido de que a divulgação da ciência realmente não transmite a mensagem inteira. E esse, acho que é um fosso intrínseco, existe uma incomunicabilidade absoluta entre o cientista e o público, de um modo geral, pelo próprio protocolo científico. Um segundo aspecto é o aspecto do establishment. Se, por um lado, a ciência parece que é meio arredia ou ela procura esconder os seus conteúdos, as suas verdades, entre aspas, perante o público, eu noto que, quando você faz aproximação entre mito e ciência, um valor fundamental do mito é o valor poético do mito. No entanto, salvo a ignorância minha, a ciência, na poética, é explorada em termos de guerra espacial, é explorada em termos de um exercício de futurologia, mas não existe uma poética cosmológica. Eu, pelo menos, sinto falta disso. Então, o que está acontecendo? É a ciência que não inspira mais os poetas hoje? O Big Bang é tão esterilizador de inspirações, que os poetas não usam isso como fonte de inspiração, ou é uma intimidação do establishment científico que faz com que esses temas sejam considerados um território proibido? Eu gostaria que você mostrasse a sua avaliação desses dois aspectos que criam o abismo. O problema da comunicação científica para as pessoas que não são especializadas, obviamente, que a gente já comentou um pouquinho, ele é um desafio. Sem dúvida, é muito difícil você trazer isso para as pessoas, mas não é impossível. E existem vários métodos pedagógicos em que isso pode ser feito muito eficientemente, que são coisas que eu uso, por exemplo, quando eu dou o mesmo tipo de curso que você dá também para pessoas de áreas humanas, que você não pode usar matemática. No máximo, você pode dividir fração, e já com dividir fração, você já começa a ver nariz torcendo, as coisas vocejando, aquela coisa. Mas você pode fazer demonstrações em sala de aula. Eu acho que a melhor maneira de você aprender ciência é você ver ciência acontecendo. E isso pode ser feito. Falando das equações de Maxwell e de luz, como a onda eletromagnética, existem várias maneiras em que você pode demonstrar. Isso é feito em sala de aula. Então, isso daí, eu acho que é um método super eficiente. Você depois vai falar com um aluno, três anos mais tarde, e você pergunta, o que você lembra do curso? Ele vai lembrar das demonstrações em sala de aula. Ele não vai lembrar tanto das coisas. Ah, eu lembro quando você fez aquela pedra cair e comparou o tempo de queda, não sei o quê. Então, existe esse método. Eu acho que isso ajuda. Então, se me permite um parênteses aí, quer dizer, qual é o que você define como objetivo da divulgação científica a ponto de você ter um termo de comparação e dizer, estou satisfeito com o que comuniquei a esse tipo de aluno, que não tem uma formação de ciências exatas. Boa pergunta. Eu acho que eu não tenho uma resposta muito clara. Exatamente. Qual é o nível de satisfação minha? Na verdade, é a satisfação deles. Eu acho que uma boa medida disso é você perguntar para as pessoas que fizeram o curso, fazer uma avaliação do curso, e ver se eles estão satisfeitos com o que eles aprenderam sobre ciência. E, com isso, você vai, aos poucos, melhorando o curso. É um processo de otimização, vamos dizer assim. Marcelo, eu entendo que você consiga explicar essa física para poetas utilizando grandes conceitos, utilizando, afinal, certas palavras de filosofia que, basicamente, dão para deixar claro o arcabouço geral da cosmologia. Agora, eu imagino que você, como um pesquisador numa universidade americana, também deve ter o seu trabalho de pesquisa individual, certo? que deve ser alguma coisa muito específica, muito miudinha dentro da física. Você conseguiria descrever isso para a gente de uma maneira simples? Agora, sim, frio. Sim, é um desafio. Descreva. Conseguiria, eu acho. Depois você me diz, né? Mas tomaria alguns minutos. Claro. Bom, então, existem várias questões importantes em cosmologia. Existem três. Eu vou falar de uma delas. Uma delas é, basicamente, a seguinte, a origem da matéria no universo. Por que existe mais matéria do que antimatéria? Então, primeiro, para falar disso, eu tenho que explicar o que é antimatéria, né? Então, em física de partículas, que é a física que estuda a matéria nos componentes menores, todos nós sabemos que existem átomos, que átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Até aí, todo mundo conhece. Agora, o que ninguém sabe é que, segundo as leis da física de partículas, que estuda como essas partículas, prótons e nêutrons, interagem entre si, existe também um outro tipo de matéria, chamado antimatéria, que as pessoas que escutam falar de antimatéria, imagina logo que a antimatéria sobe, em vez de descer no campo gravitacional, aquela coisa mesmo, mas não é nada disso. Um copo de antimatéria vai explodir na minha frente. Isso. E não é. Quer dizer, a antimatéria, basicamente, ela é simplesmente matéria com a carga elétrica invertida. Então, um elétron tem a sua antipartícula, o seu primo antimatéria, que é o pósitron, que tem uma carga positiva, em vez da carga negativa do elétron. Então, o que é interessante é o seguinte, segundo as leis da física de partículas, os dois deviam aparecer na natureza em pé de igualdade. Acontece que, quando matéria e antimatéria se juntam, eles se desintegram em energia pura, em energia eletromagnética, em luz, basicamente. Então, se existisse no universo tanto a matéria quanto a antimatéria, a gente não ia estar aqui agora discutindo a origem de matéria no universo. De alguma forma, existe mais matéria do que a antimatéria no universo. Então, a questão para os cosmólogos é o que aconteceu, que tipo de imperfeição na história da evolução do universo provocou esse mecanismo de seleção de matéria sobre a antimatéria. Então, eu estou trabalhando, justamente, dentro dessa imagem do universo, dentro do Big Bang, que teve uma infância muito quente e muito densa, e que vai se expandindo e vai se esfriando, que processos possíveis selecionaram mais matéria do que antimatéria. Então, esse é, vamos dizer assim, o problema que eu estou trabalhando. Agora, Marcelo, deixa eu emendar uma pergunta aí. Sim. Você recebeu o prêmio por pesquisa já feita. Você pode fazer o que quiser com esse dinheiro, é isso? Mais ou menos. Quer dizer, o que quiser dentro de pesquisa, né? Mas, então, a minha pergunta é exatamente... Se não tem um dólar, a gente vai comprar uma casa. É só para... Mas a minha pergunta é exatamente essa, quer dizer, é para esse tipo de pesquisa que você recebeu esse dinheiro? É. Esse tipo de pesquisa. Quer dizer, eu já tinha feito algumas coisas nessa área e eu... Você escreve... O dinheiro não vem como um prêmio, vem como uma proposta de estudo. Você tem que escrever uma proposta de trabalho, um plano de pesquisa. Eu tenho certeza que meus companheiros aqui da área científica sabem disso, que é um plano para a sua bolsa. E esse plano é julgado por um painel de cientistas que vão ou não autorizar que o governo te dê o dinheiro para essa pesquisa. Então, foi isso que eu fiz, basicamente. Só que essa bolsa aí é uma bolsa um pouquinho diferente da norma, mas o mecanismo é semelhante. Então, eu tenho que fazer um projeto que eu digo, olha, eu vou nos próximos anos, eu vou estudar isso, isso e isso. E os mecanismos que eu vou usar para entender esse problema são esses, as técnicas são essas. E daí os colegas julgam se isso vale a pena ou não ser financiado. Já que você tocou nesse ponto, a universidade brasileira hoje tem uma certa... Sofre uma certa pressão de produzir alguma coisa um pouco mais tecnológica. Aliás, não só brasileira, americana também. Então, e essa pesquisa que você está fazendo é uma pesquisa pura? Quer dizer, ele recebeu meio milhão de dólares para investigar por que não existe antimatéria no universo. Uma coisa que aconteceu há 10 bilhões de anos. Mais ou menos, tem que tomar um certo cuidado. Você vai ao Congresso defender essa... Hein? Você vai ao Congresso defender essa verba, não. Vou, mas vou. Se você precisar justificar essa verba no Congresso, o que você diria? Sem dúvida. Mas deixe só explicar alguma coisa antes disso. Isso daí que também eu gostaria de colocar. Já que você vai lá justificar essa verba, eu gostaria de saber então se a nossa universidade aqui também não existe um interesse, tanto aqui como lá nos Estados Unidos ou no mundo geral, um interesse em se fazer. E o público não quer conhecer como o teu livro e outras obras. Essa ciência pura, ela não é necessária também? Ótimo. Eu acho sem dúvida. Quer dizer, era isso que eu ia dizer. A torta, o dinheiro, o orçamento da União tem um tamanho só. A questão é qual o tamanho da fatia que vai para aqui e qual o tamanho da fatia que vai para lá. Então, eu vou sempre defender que tem que existir espaço para pesquisa pura no orçamento científico. Não tenho a menor dúvida disso. Por quê? Porque duas razões. A primeira que é mais óbvia é a seguinte, é que a descoberta de hoje vai ser a invenção de amanhã. Se você olhar para a história da ciência, você vai ver que as maiores descobertas que foram feitas, foram feitas sem o menor interesse em aplicação tecnológica. Então, quando o Michael Faraday estava lá estudando um problema de como criar campos elétricos a partir de campos magnéticos, ele não estava imaginando que no futuro ele ia poder inventar o motor elétrico, que é uma coisa que, ou quando os físicos das primeiras décadas desse século estavam estudando a mecânica quântica, eles também não sabiam que isso ia gerar toda a evolução de transísteres, semicondutores, toda a tecnologia. Você conhece a história do Faraday, né? Conheço. Que a rainha foi conversar com ele. Que perguntou para que isso serve. Ele falou, eu não sei, mas você sabe que vai cobrar impostos sobre isso no futuro. A versão que eu conheço é outra, que ele teria respondido para ela dizendo que se ela sabia qual era a importância de se ter filho. Boa. Marcelo, uma questão só. Você estava falando, dando a resposta ao Bonalume, dessa questão da simetria, não? Dessa quebra de simetria, da prevalência da matéria sobre a antimatéria. Eu estou curioso aqui, eu acho que as pessoas que estão nos vendo também. O que tem no horizonte, em termos de especulação cosmológica, para explicar essa questão? Da prevalência da matéria sobre a antimatéria. Qual é o estado da arte dessa situação hoje? Então, basicamente, você tem duas linhas. Uma linha é a que quer explicar isso usando uma física que é razoavelmente conhecida. Ou seja, física que é conhecida, eu digo o seguinte, física que pode ser testada em laboratórios, a energias que a gente já pode, mais ou menos, entender o que está acontecendo. E uma outra linha é a que quer testar essas ideias, energias muito mais altas do que a gente pode, basicamente, testar no laboratório. Eu estou na linha primeira, quer dizer, tentando discutir isso dentro do que se chama o modelo padrão, que são energias que a gente pode estudar, que são estudadas nos Estados Unidos, na Suíça. Com aceleradores de partículas. Com aceleradores de partículas, que basicamente o que eles fazem? Eles aceleram as partículas a energias altíssimas, de modo que, quando elas colidem, eles conseguem reproduzir, durante frações de segundo, as condições de energia que existiam no universo primordial. Então, o que existe de ponto agora, na verdade, é uma mistura de várias áreas de ciência convergindo para tentar resolver esse problema. Tem a cosmologia, obviamente, a física de partículas, que está tratando disso. E uma outra física, que aí é a coisa mais complicada, que tem a ver, a física que estuda, vamos dizer, quebras de simetria, que é a física da matéria condensada, que estuda como, por exemplo, a água vira gelo, ou a transição de fase, da fase líquida, da fase gasosa, até essa física entra nessa jogada. Então, você tem essa interface entre essas três áreas. Mas essa situação, historicamente, ela tem sido tratada sempre... O Oscar estava falando de uma certa poesia, de um certo, digamos assim, apelo à estética, não? Nós estamos falando de simetria, de guerra de simetria. Você tem um tratamento matemático disso? Eu me lembro do Paul de Hacke falando disso, do risco de você matematizar excessivamente, não? O Einstein também fala disso nos escritos dele, não? Especialmente nos escritos da maturidade, ele fala isso. Você tem também um lado criativo, digamos, um lado de intuição, de invenção até de certas peças para resolver um problema no quebra-cabeça, não? Então, você tem aí uma... Você não tem só... Você tem tratamento matemático, mas você não tem só isso. Você tem hipóteses, cria invenção até. Mas eu acho que se você perguntar para 100 físicos como que eles fazem física, 95 vão dizer, bom, eu imagino o problema na minha cabeça, eu visualizo para depois partir para as equações, etc. Mas aí tem uma coisa que eu acho curiosa, que é, você falou de aceleradores de partículas, que, afinal de contas, são o equipamento básico para estudo experimental de física de partículas. Teve uma vez um pesquisador inglês, não lembro o nome dele, que falou que a coisa, no fundo, era meio primitiva, porque você pegava uma partícula, a outra chocava e via o resultado. Quer dizer, tinha que arrebentar a coisa para ver os carros. Quer dizer, era como acelerar dois cachorros e pegava as pulgas para tudo quanto é lado e olhando as pulgas dizia, bom, o cachorro é feito disso. Você não acha que os cientistas estão muito primitivos ainda? Eu juntaria alguma coisa antes. Será que a ciência será um dia capaz de entender realmente o início do universo? Ah, bom, daí são duas perguntas que são complementares, mas, bom, é primitivo, sim, sem dúvida. Eu acho que uma amostra disso é que é o custo. Quando você começa a faltar tecnologia de ponta, os experimentos começam a ficar cada vez mais caros. Então, por exemplo, para você estar estudando física de altas energias agora, teve um projeto americano chamado o Super Conducting Super Collider, que era uma super, bota a cachorro, você pega os dois cachorros, realmente não ia sobrar nada. Quer dizer, um acelerador que tinha 70 quilômetros de circunferência embaixo da Terra, esses túneis que aceleraram essas partículas e que ia custar 10 bilhões de dólares. E foi cancelado, porque eles tinham tecnologia de supercondutores e tal, mas é uma tecnologia que, de uma certa forma, era muita força bruta e era muito cara. Então, estão faltando novas ideias, sim, mas elas estão surgindo. Existem novas ideias de você acelerar as partículas caminhando numa onda de plasma. Existem coisas que estão começando a surgir, mas ainda primitivas. Marcelo, me andando de primeira aí nessa coisa. Eu ia responder a tua pergunta. Deixa ele, olha que ele responde. Eu mato a bola. Tá bom. Você, a origem do universo, eu acho que ainda não. Mas essa noção que as pessoas têm que o Big Bang fala sobre a origem do universo, está errada. O Big Bang, ele não fala do tempo T igual a zero. Ele fala de um pouquinho depois do tempo T igual a zero. Existe um intervalo de tempo ali, e que a gente, você sabe disso, a gente não sabe o que está falando mais. De certa forma, os conceitos da física, a relatividade, a mecânica quântica que a gente usa para estudar esses sistemas, eles deixam de fazer sentido. Então, essa noção de origem, talvez não faça nem sentido. Do modo como nós entendemos essa ideia de o tempo. O tempo deixa de fazer sentido, na verdade, quando se aproxima da origem. Mas existem pistas que podem ser procuradas, que podem indicar o quanto nós conhecemos de um tempo muito próximo da origem, mas não T igual a zero. Marcelo, você falou no Big Bang, o professor José Maria Filado Barçalo, que é professor de Física da Universidade Federal do Pará, pergunta o que você acha da teoria e se ela é realmente uma teoria que conseguirá entrar no século XXI bem fortalecida. Ou será que ela será substituída pela teoria rival do universo eterno? Bom, primeiro, o Big Bang não é uma teoria, é um modelo. Existe uma diferença. O modelo é uma construção matemática que a gente usa para explicar certas observações. E o grande sucesso do Big Bang é que ele explica observações que são feitas concretamente, quantitativamente. Ou seja, até o início dos anos 60, existiam esse modelo que ele está falando. Existiam dois modelos rivais à cosmologia. Um, a la inglesa, que foi proposto no final dos anos 40, na Inglaterra, que é esse modelo do estado padrão, que tem muita filosofia e pouca matemática. Depois melhorou um pouco, mas a ideia é que o universo jamais mudaria. O universo, de uma certa forma, ele se mantém o mesmo. Enquanto que o modelo do Big Bang é um modelo do universo evolucionário, o universo está sempre se transformando, vamos dizer assim. E o modelo padrão foi abandonado pela maioria das pessoas, pelo menos, em meados dos anos 60, porque se observou que existe uma radiação no universo, uma radiação eletromagnética, que é basicamente uma certa luz. Quando você liga a sua televisão, essa radiação vai aparecer no chiado, de vez em quando você vai ver um foco. Que é uma radiação que mostra o que aconteceu com o universo quando ele tinha apenas 300 mil anos de idade, que indica que o universo era muito quente e muito denso. E o modelo do estado padrão não pôde acomodar essa observação, portanto, teve que ser abandonado. Que é a grande vantagem da ciência com relação aos mitos. Agora, recentemente, a revista Nature andou publicando uma série de... A Science, acho que andou publicando também, de novos resultados sobre a constante de Hubble. E houve um certo revival dessa teoria do estado padrão, principalmente por meio dos ingleses, que realmente nunca deixaram de lado essa teoria. O John Maddox, que foi o editor da Nature, é um cara que sempre criticou o Big Bang. Você não acha que é muito prematuro tacar o Big Bang lá no trono, dizendo, é isso? Ainda mais porque tem esse comecinho que ninguém entende nada? Tudo bem. Então, boa pergunta. Então, por isso que eu fiz questão de dizer que o Big Bang não é uma teoria, é um modelo. E a grande vantagem dos modelos é que eles podem ser remendados. Quer dizer, um modelo tem um limite de validade. Todo modelo em ciência tem um limite de validade. Além daquele limite, ele não pode mais explicar o que está acontecendo. E o modelo do Big Bang é um modelo que está cheio de buracos. Tem vários buracos. Ele não é a última palavra em cosmologia. Muito pelo contrário. Eu acho que daqui a 100 anos, os cosmólogos do terceiro milênio vão estar olhando para a gente rindo, falando, mas esses caras dos anos de 1900 e poucos, eles não sabiam o que eles estavam falando. Eu acho que vai existir, sem dúvida, uma evolução. Mas, no momento, eu acho que o que o Big Bang faz, nenhum outro modelo em val pode fazer. Então, o John Maddox, que se realmente... Eu não sei dessa coisa dele, mas, se isso for verdade, ele precisa se atualizar um pouquinho. Marcelo, eu queria falar um pouquinho, voltar a falar de pesquisa. Você defendeu a pesquisa pura, como se estivesse defendendo a poesia. Enfim, ela tem o valor real dela. Eu queria te fazer uma pergunta. Houve uma época, no auge da Guerra Fria, em que se jogava muito dinheiro na pesquisa, por motivos evidentes. Enfim, era a União Soviética e os Estados Unidos, ambos em guerra. Em Guerra Fria, mas em guerra. Você sente hoje, com o fim da Guerra Fria, que o dinheiro para a pesquisa é mais curto, porque já não há um objetivo imediato onde se aplicar a pesquisa? Você sente isso nos Estados Unidos? Sim. Essa é uma boa pergunta, porque ela é ligada com, talvez, uma coisa que você estava falando antes, do problema de divulgação científica, de como é importante o cientista trazer a ciência para o público em geral. Porque, exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos, com o final da Guerra Fria, esse financiamento para a pesquisa começou a cair, violentamente. Então, os filhos começaram a sentir a necessidade na pele, a minha bolsa foi cortada, portanto, é bom eu conseguir esse dinheiro de volta. Como é que eu posso conseguir esse dinheiro de volta? justificando para o Congresso americano por que a minha pesquisa é importante. E como que eu vou fazer isso? Eu vou falar da minha pesquisa, dos bens sociais que podem ser gerados através da pesquisa científica. Então, está acontecendo, de três anos para cá, mais ou menos, está acontecendo uma enorme mobilização da comunidade científica americana para justificar a importância da ciência para o público em geral. Então, essa ideia de divulgação científica está se tornando cada vez mais importante. Inclusive, porque a ciência tem sofrido ataques institucionais importantes. Recentemente, foi lançado um livro que fez um grande sucesso, um editor de John Horgan, chamado O Fim da Ciência, justamente. Um livro que fez grande sucesso e foi depois, parece que houve uma confusão com o principal entrevistado dele, o sujeito que abre o livro, que é o Roger Penrose, um físico em inglês. Mas, de qualquer maneira, o livro fez sucesso. A imprensa deu bastante repercussão para a ideia de que a ciência estaria acabando. Quer dizer, você parece que acha que isso não é verdade, embora tenha havido um certo declínio após o fim da Guerra Fria. É essa a sua... Não, 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 não. Não dar dinheiro para a ciência, não sei o que a ciência, a criatividade científica está em declínio. Só o financiamento da pesquisa científica está em declínio. Não, mas ele não fala só em criatividade, ele fala em resultados científicos também. É, agora, o John Horgan, ele, eu discordo dele completamente. Aliás, ele veio na minha universidade e eu quebrei o maior pau com ele na sessão das perguntas, justamente porque eu discordo completamente com ele. Ele era editor, ele escreveu para a Scientific American, e esse livro, basicamente, ele diz o que já foi dito várias vezes antes, no decorrer do tempo, que a ciência basicamente acabou, que as grandes descobertas já foram feitas, que o que realmente existe fundamental acabou e agora a gente só tem que ficar tapando buraco, apertando um parafuso aqui e ali. Mas essa é uma grande questão na ciência, muitas vezes você disse isso, não tinha acabado. Isso, quer dizer, ele não é o primeiro. No final do século passado, o Lord Kelvin, que é um dos grandes cientistas do século passado, disse a mesma coisa e ele morreu em 1907, dois anos depois que o Einstein desenvolveu a teoria da relatividade e sete anos depois que o Planck desenvolveu a hipótese quântica. Quer dizer, ele morreu num mundo completamente diferente do que ele achou que ele... Então, se levanta essa questão. O John Horgan, ele é um homem inteligente e ele sabe disso, ele não é trouxa. Você acha que ele fez o livro para vender? Eu acho que ele fez o livro... Na verdade, ele não acredita no que ele falou? Eu acho que ele acredita no que ele falou até um certo ponto. Eu acho que tem uma coisa sensacionalista ali também. Eu acho que é jornalismo científico de tabloide. Está na moda falar, né? Então, eu acho que ele... Porque a ideia de que a ciência acabou, ele está extrapolando, né? Da onde vem isso, né? Da onde que existe esse crescimento, essa crença que a ciência desenvolve linearmente, né? Em que, então, não teve nenhuma grande descoberta nos últimos 30 anos, portanto, acabou a ciência. Isso é um absurdo, né? Mesmo porque houve grandes descobertas nos últimos 30 anos. Pois é. Não na área da física, talvez, mas na área da genética, com certeza, teve umas 10, no mínimo. Ele está pegando mais na área da física. Agora, eu não tenho os números aqui, infelizmente, mas do que me lembra de memória, que houve, de fato, uma certa redução de verba para pesquisa básica, eu acho que houve. Não sei se você concorda ou se tem algum número que possa confirmar. É um fato, é um fato, houve um... E você acha que agora está acabando? E uma coisa seríssima que aconteceu nos Estados Unidos não é nem só a verba governamental, é a verba de indústria para pesquisa básica, que existe também, existia. Por exemplo, a IBM e a AT&T, eles tinham laboratórios de pesquisa básica enormes, que estão acabando, muita gente saiu e está acabando. A IBM, na Suíça, tem três prêmios nobres, é uma coisa impressionante. E estão cortando essa joia porque você tem aquele imediatismo do mercado que custa caro, ciência custa caro. E para onde está indo esse dinheiro de pesquisa? Em que área de pesquisa é que o dinheiro está correndo ou não está indo para a ciência? Está indo para pagar os seguros de saúde dos funcionários. Eu não sei para onde está indo esse dinheiro, não está indo para a ciência. Quer dizer, não está sendo enviado para outras áreas. Agora, não é curioso a ciência estar reclamando agora, especialmente os físicos? Eu lembro uma famosa frase do Bertrand Russell, de 50 e tantos anos atrás, que ele dizia que agora os físicos estão mais ou menos empenhados em destruir o mundo ou descobrir novas maneiras de descobrir o mundo, certo? Graças aos físicos nós temos essa maravilha que é a bomba atômica. Naquela época não havia tanto interesse dos físicos de venderem o seu peixe, certo? Durante muito tempo os físicos ficaram, certo? Mesmo os físicos brasileiros também. Aliás, é uma provocação para os colegas físicos brasileiros aqui na mesa, né? Porque durante o regime militar a física parece que foi uma das áreas mais bem aquinhoadas dentro da comunidade científica brasileira. E agora quando acabou essa necessidade de você investir em armamentos, etc., os físicos descobrem que, opa, temos que vender o peixe. Posso estar radicalizando um pouco, mas é a função da imprensa, né? Além de matar princesas, como dizem por aí. Provavelmente todas as áreas foram aquinhoadas na época da ditadura, ok? Agora, que há um decréscimo agora, é evidente, eu não sei, acho que você poderia falar mais, porque os americanos acabaram com um grande acelerador que eles iam construir, né? E a ideia é sempre que nós devemos partir para algo mais tecnológico. Como? Eu acho que você começou a falar sobre o livro, escrever e divulgar mais. Como é que se pode fazer mais ainda e mostrar que a ciência é pura? Porque eu acho que é importante e o público quer também ouvir. O público quer ouvir o que é o Big Bang, o que é a cosmologia, o que pode... Mas o público quer pagar 10 bilhões de dólares, não são milhões, 10 bilhões de dólares para fazer um colisor de 70 quilômetros de diâmetro? Isso o público acho que não quer. Tanto que o Congresso americano não topou essa ideia, né? Mas eu acho que, eu não sei, vou meter a colher nessa discussão, eu acho que o público não tem esse nível de percepção das coisas. Agora, a mim parece, eu gostaria de ouvir o seu comentário, que essa divulgação de ciência hoje, eu acho que nós que fazemos você, o Flávio e tal, o Flávio, eu acho que tem uma dimensão de construção da cidadania, além de ter, digamos, uma coisa lúdica, não? É um direito de cidadania hoje você saber, você ter acesso a essas ideias correntes sobre origem e evolução do universo. Aliás, eu gostaria aqui de fazer a próxima pergunta exatamente sobre isso, vou fazer. Essa questão da matéria escura, que é uma invenção também, quer dizer, se a gente olhar para o movimento das galáxias, elas têm um comportamento tal que não é consistente com a matéria observável delas, não? Então, tem essa criação, estou fazendo a pergunta para as pessoas que não acompanham. Então, tem uma criação, que é uma, digamos, é uma criação mesmo da matéria escura, e essa coisa dela, da quantidade de matéria escura, depende do futuro do universo, não? Se o universo vai se expandir indefinidamente, se vai até um determinado momento e, de repente, como elástico, ele volta e tal. Eu gostaria de saber de você, Marcelo, qual é o estado da arte dessa questão da matéria escura que diz respeito ao futuro do universo? Tá. Então, que existe matéria escura no universo, não tem a menor dúvida. Eu vou te dar um exemplo trivial de matéria escura, um planeta. que, basicamente, matéria escura é matéria que não produz luz. Então, estrela não é matéria escura, é matéria luminosa, mas planetas, por exemplo, que não produzem luz são considerados matéria escura. Então, a questão é qual a porção da massa total do universo que é feita dessa matéria que não brilha, e se parte dessa porção é feita de uma matéria exótica... Só desculpa, não produz luz ou não interage com a luz? Não produz luz. Não produz luz. Porque, por exemplo, um planeta, ele, de certa forma, reflete a luz, mas ele não está gerando luz. E a questão é qual é a porção da matéria do universo que é escura, mas é não tão exótica, por exemplo, planetas ou estrelas que são muito leves para poderem gerar luz, e qual a porção que é feita de uma matéria exótica que nós ainda não conhecemos, vamos dizer assim. Essa é a minha pergunta, essa é a matéria exótica. Então, quer dizer, existe... Principalmente os estudos de partículas adoram essa ideia de matéria escura porque, basicamente, mostra que existe toda uma geração possível de matéria que não tem nada a ver com os prótons, nêutrons e elétrons, e o grande mistério, então, é o que é isso. Então, existem várias propostas, eu mesmo coloquei umas duas ou três na mesa, digo sem vergonha, do que poderia ser, quais são os candidatos para a matéria escura. E existem propostas mais exóticas, menos exóticas, por exemplo, a menos exótica de todas é que essa matéria escura é feita de buracos negros. Essa é a menos exótica, né? Ou seja, que existem várias estrelas que morreram espalhadas pelo universo e que são esses buracos que têm massa e que a gente não vê, ou não pode ver diretamente. Mas existem várias outras e, bom, depende com quem você fala. A sua proposta qual foi, Marcelo? Só para já saber. A minha proposta. Quão exótica ela é? Era muito exótica. Basicamente, você tem estrelas feitas de matéria que não são prótons nem nêutrons, elas são um tipo de matéria que a gente só encontra quando você... É a força que faz com que os prótons sejam ligados no núcleo, a força forte, ela é transmitida próton para próton por partículas, que são chamadas de partículas escalares. Então, são estrelas feitas dessas partículas. Os gluons? São, não. Os gluons não são escalares. Seriam parecidos com os mesons pi, vamos dizer assim. Que, aliás, tem uma história importante aqui no Brasil, né? Mas, então, eu calculei qual seria a massa dessas estrelas, mas, obviamente, ninguém ainda observou nenhuma delas. Marcelo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco com a segunda parte da entrevista com o Marcelo Gleiser. Até já. Passa rápido nesse intervalo. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que esta noite entrevista o físico Marcelo Gleiser. Nós lembramos que você pode participar desse programa fazendo perguntas pelo telefone 011-252-6525, 252-6525. Pelo fax, você pode usar o número 011-874-3454, 874-3454. E nosso endereço na internet é rodaviva.tvcultura.com.br rodaviva.tvcultura.com.br Olha, eu estou recebendo muitas perguntas aqui, estou tentando organizá-las, a maioria delas são perguntas complexas e longas, vai me tomar um tempinho aqui e eu vou tentar dar vazão aos temas, vamos dizer assim. Mas enquanto eu não consigo organizar, eu vou fazer uma pergunta, você estava falando da questão da matéria escura e o Francisco Renaud de Castro Júnior, que é do bairro do Murumbi, aqui de São Paulo, pergunta o seguinte, qual a sua teoria sobre encolhimento ou expansão do universo? E se você acha que a matéria escura no universo é suficiente para impedir o encolhimento? Tá, então, deixa eu explicar um pouco isso, né? É que, basicamente, o universo pode ter dois destinos, né? Ou ele vai se expandir para sempre, ou ele vai chegar a um certo limite e vai começar a se contrair. Então, ele vai ficar nessa dança de contração e expansão. E o que determina isso é a quantidade total de matéria no universo. Então, se nós conhecemos a quantidade total de matéria no universo, nós podemos responder a essa grande pergunta, né? Porque é como se nós estivéssemos no meio do filme, né? Então, as pessoas querem saber qual é o princípio do filme e o fim do filme. Então, o princípio é a origem do universo, o fim do filme é o destino, né? E, basicamente... O fim do filme a gente não conta, né? Como? O fim do filme não se conta. O fim do filme não se conta, se vai estragar a história. Mas, basicamente, hoje em dia, com o que nós temos de medida, incluindo a matéria escura, que é mais ou menos aceita que existe, o universo vai se expandir para sempre. Então, o que é observado é que a quantidade de matéria que existe, incluindo a matéria escura, é em torno de 20% a 30% da quantidade que seria necessária para fechar o universo, ou seja, para fazer com que o universo volte a implodir sobre si mesmo. Mas isso não significa que a gente conheça toda a matéria que existe no universo ainda. Então, agora, uma pergunta de leigo. Eu acho que aqui o mais leigo na história toda sou eu. Mas, quando você fala o que se observa, como é que é feita uma observação desse tipo? Ah, boa pergunta. Isso é o que você estava comentando também, né? Basicamente, a observação de matéria escura, né? Ela é feita, obviamente, indiretamente. Então, a maneira como funciona é assim. Existem dois tipos de medida. Um é você pegar uma galáxia. Uma galáxia, ela é um conjunto de estrelas e ela é um conjunto grande de estrelas que, em geral, está em rotação. Então, o que se faz? Se mede as velocidades de rotação das estrelas do centro até a periferia, se estuda qual é a velocidade dessas estrelas e, a partir disso, você pode deduzir qual é a massa total da galáxia. E o que se observa é que existe muito mais massa na galáxia do que a massa que é inferida visível, ou seja, a massa que simplesmente aparece através das estrelas. E, com isso, se observa que a massa é mais ou menos 10% da massa que, vamos dizer, fecharia o universo, que a gente chama de massa crítica. Então, essa é uma medida local, a galáxia. Agora, galáxias, por causa da gravidade, gostam de se aglomerar. Elas gostam de estar em órbita em torno de uma das outras. É incrível você pensar, né? Que uma coisa que tem 100 bilhões de estrelas funciona como um todo e orbita em torno de outras galáxias que têm bilhões e bilhões de estrelas. Então, você tem esses aglomerados de galáxias que também têm velocidades, né? Cada galáxia está se movendo como um todo na direção. E, através dessas velocidades, você também pode inferir a quantidade de matéria escura que gera esses movimentos. E essa quantidade é em torno de 30%. Números de hoje, vamos dizer assim. Isso varia dessa. Daqui a um ano pode estar variando. Então, a gente está longe de fechar, ou seja, de ter os 100% necessários para fechar o universo. Marcelo, você agora me lembrou uma situação curiosa. Tem um amigo meu que é médico e ele tinha que ficar fazendo plantões, né? De madrugada, em hospital, uma situação extremamente desagradável. Então, o que ele fazia para passar o tempo? Ele lia sobre cosmologia. Aí, ele me disse que ele ficava até mais deprimido do que o normal porque ele ficava lendo essas coisas sobre o fim do universo, de que o sol vai se expandir e vai engolir a terra. Aí, ele parava e tinha que tratar um sujeito acidentado. Aí, isso me levou uma pergunta para você. Quer dizer, você não fica deprimido, às vezes, pensando nessas coisas? Quer dizer, o mundo vai acabar, certo? Se acaba de um jeito ou do outro, não é uma sensação meio deprimente? Não, porque morte não é nenhuma novidade, quer dizer, para ninguém. Eu acho que... Não, eu não fico deprimido. Muito pelo contrário, eu fico comovido que a gente possa, pelo menos, ter uma ideia de como ele vai acabar. Imagine se ele acabasse, a gente nem soubesse que ele teria acabado, iria acabar. Então, pelo menos, eu acho que a gente está participando desse processo de descoberta até da nossa extinção, vamos dizer, pelo menos a extinção do Sistema Solar, né? Eu acho que justifica o estudo disso. Quer dizer, eu não fico deprimido. Muito pelo contrário, eu acho que morte faz parte da vida e destruição faz parte de criação também. Deixa eu me dar uma pergunta, então, em relação a essa questão que o Bona colocou, sobre a exobiologia. Não é exatamente a sua área, mas eu acho que tem relação, porque tem consequências e tudo mais, né? Até muito recentemente, talvez, aí uns 30... Exobiologia é um nome bonito para homenzinho verde, né? É. Até 30, 40 anos atrás, discutir esse assunto era mais ou menos tabu, né? A gente tinha uma visão mais, acho que mais conservadora. E eu acho que nesse final de século, pela primeira vez na história da nossa civilização, a gente tem pela frente a possibilidade de ter, receber por radiação eletromagnética, por rádio, por, enfim, outras fontes do tipo, um possível sinal de uma possível outra inteligência fora da Terra. Eu acho que tem duas questões que eu quero colocar bem rapidamente. Uma delas é o seguinte, nós temos um contato com uma outra civilização, temos um sinal, uma evidência da existência de uma outra civilização, por rádio, comunicação, por exemplo, captamos uma emissão de rádio, intencional ou não, de uma outra estrela próxima. E temos uma questão pela frente, não? Que nos diz respeito profundamente. Quem somos nós? E quem são vocês? Quem somos todos nós? É uma questão. E tem um impacto profundo esse. A segunda questão é, nós aprofundamos essa questão e chegamos à conclusão de que somos os únicos no universo. O que eu acho, acho que todo mundo, de certa forma, acha que não é o caso. Mas, digamos que a gente chegue a um certo estágio de desenvolvimento científico e a gente fique convencido disso. O que não é menos impactante? Se nós formos sozinhos, que enorme solidão é essa cósmica nossa? Então, nós temos que rever completamente as nossas relações. Bom, melhor do que se estivéssemos mal acompanhados. O que eu queria te perguntar é o seguinte, essa não é uma questão, evidentemente, central na cosmologia, longe disso, mas é uma questão que permeia, não? Ela, de certa forma, está presente sempre nessas discussões. Qual é o encaminhamento dessa área que você sente? Qual é o seu feeling sobre essa questão? Tá, então, Marcelo, eu gostaria de... Eu sei que não é exatamente isso que você perguntou, mas que está aparecendo aqui um monte de perguntas sobre isso. Eu vou aproveitar, exato, que eu estava separando para organizar mais. Mas, se você, o Luiz Gonzaga Gomes, se você acredita em vida inteligente e extraterrestre, o Roberto Alessandro Advogado de Taubaté, qual a sua posição com relação às supostas existências de vidas mais sutis em outros planetas no sistema solar? Bom, eu agora não vou conseguir. Você poderia explicar melhor o conceito de universos paralelos? Eu passei no tempo, onde se explicou que talvez os OVNs sejam viajantes no tempo. Hélio Zamal, engenheiro Porto Alegre. Gostaria de saber a opinião do Marcelo sobre OVNs e ETs. Obrigado e parabéns pelo excelente programa. O Gilson de Campinas. Bom, então vamos para os ETs. Primeira parte da sua pergunta. Não, eu acho, que eu saiba pelo menos, a gente não recebeu nenhum sinal ainda. Não, sem dúvida. Mas existe essa procura. Quer dizer, o próprio Carl Sagan, ele foi um dos membros fundadores desse programa de você ter antenas de rádio, de captação de ondas de rádio, para ver se você recebeu alguma coisa do espaço, alguma forma. Mas, até agora, que eu saiba, não aconteceu. E quanto à existência de vida fora da Terra, eu acho que, sem dúvida, existe vida fora da Terra. E eu falo isso com essa certeza, aquela coisa do físico, aquela coisa da certeza estatística. É uma lei dos grandes números. Basicamente, se a gente começar a pensar, existem 100 bilhões de estrelas na Via Láctea, em torno. Esses números são todos, obviamente, arredondados. E existem em torno de 100 bilhões de estrelas dentro do universo, que é mais ou menos o universo visível para nós. Esses números são tão enormes que a probabilidade de você ter estrelas, mesmo que a gente seja pouco criativo e pense apenas em vida como na Terra, existem tantas estrelas lá fora que vão existir sistemas solares e outras estrelas que vão reproduzir mais ou menos esse tipo de condição que existe aqui. Agora, quanto à existência de vida inteligente fora da Terra, que já é um outro passo, vamos dizer assim, eu também acho que existe vida inteligente fora da Terra, exatamente com esse princípio de exclusão, que se não existisse, nós íamos ser especiais demais. Isso tem uma lição que a gente aprende estudando história da ciência, é que quanto mais você aprende sobre o universo, menos importante nós nos tornamos. Então, começa com os gregos, a Terra no centro, o homem no centro, e depois o Sol passa a ser o centro, depois a nossa galáxia passa a ser o centro, e hoje em dia a nossa galáxia não é nem mais o centro, a nossa estrela está bem longe do centro. O universo não tem centro. O universo não tem centro, e nós não somos nem feitos da matéria mais importante que existe no universo. Quer dizer, é o máximo da humilhação possível. Então, eu acho pouco provável que nós fôssemos tão importantes a ponto de sermos os únicos que existem. Agora, em termos do que existe lá fora, realmente eu não tenho a menor ideia, mas eu cito um filme de ficção científica russo do Tarkovsky, chamado Solaris, que é um filme que é fantástico, porque é um planeta... É um oceano inteligente. Um oceano inteligente, cuja manifestação de vida é a materialização do inconsciente das pessoas que se aproximam dele. É um oceano freudiano. É um oceano freudiano. E quer dizer, então, eu acho que aí existe espaço para a criatividade infinita, porque a natureza, certamente, vai ser sempre mais criativa do que a gente. Mas tem condições de algum dia um ser humano chegar perto de algo assim? Porque a gente aprende na escola que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. E nessa velocidade vai demorar muito tempo para chegar a um lugar onde poderia se encontrar algo interessante assim. É, esse é um problema sério. É, eu acho que esse é um dos grandes argumentos contra a ideia de que nós fomos ou estamos sendo visitados por seres inteligentes extraterrestres, justamente esse problema de distância extraterrestre, né? Por exemplo, a estrela mais próxima está a 4 anos-luz da gente, a galáxia mais próxima está a 2 milhões de anos-luz. Quando a gente está olhando para essa galáxia, nós estamos vendo a luz da galáxia, como ela saiu há 2 milhões de anos atrás, né? Então, o problema de você vencer essas distâncias é muito grande. E eu realmente não sei como que essas inteligências extraterrestres podem ter lidado com isso. Quer dizer, obviamente, aí faz parte do cosmólogo do final do século XX, dando uma opinião de coisas que talvez a gente não tenha a menor ideia. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta. Enfim, nos últimos meses se falou muito da missão do Pathfinder em Marte, né? Enfim, evidentemente que há motivações geológicas, de estudos científicos de diversas áreas. Mas você acha que os americanos decidiram ir para Marte para tentar achar o homenzinho verde, a vida extraterrestre, ou não? Enfim, o que leva a comunidade científica a ter tanto interesse com Marte? Olha, quer dizer, eu acho que tem dois interesses aí. Tem o interesse legítimo da comunidade científica em querer aprender mais sobre a física e a geologia e a química de outros planetas, e talvez até a biologia, quem sabe, né? Mas eu acho que também tem um jogo de poder. Eu acho que é aquela tal história, quem é dono da bola sempre joga, entendeu? Então, quer dizer, uma vez que você detém esse tipo de tecnologia de ponta, você vai ser o dono da bola. Então, você vai controlar como que vai funcionar o desenvolvimento da tecnologia no mundo. Então, esse interesse em corrida espacial, quer dizer, tem um interesse científico, mas eu acho que tem um interesse também de controle de tecnologia de ponta. Isso me leva uma questão pessoal sobre você. Você falou que você está há 15 anos nos Estados Unidos. Por que você decidiu se mudar para os Estados Unidos? Não seria possível fazer o tipo de pesquisa que você faz aqui no Brasil? Pera, 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 mais um bloquinho. O Luciano Lima de Taubaté pergunta se você vê o Brasil só para lançar o livro ou porque você gosta do país. Pergunta Brasil, Estados Unidos. O Walter Morales diz que também mora nos Estados Unidos, é professor de computação, que está de férias aqui. e gostaria de saber por que muitos como você preferem lecionar no exterior ao invés de voltar ao Brasil. O Wagner Bonetti Jr., por que morar nos Estados Unidos? O Brasil não merece também ter suas boas cabeças por aqui. e o Sérgio Fantini de Oliveira. Você está há 15 anos fora do país, é um pesquisador agabaritado, recebendo um patrocínio grande. Qual foi até hoje a sua grande contribuição à pesquisa no Brasil? E manda também congratulações pelo seu trabalho. Então, essa pergunta é aquela pergunta que é difícil. Eu acho que o que aconteceu comigo, eu não fiz o plano, vamos dizer assim, eu vou morar fora do Brasil, vou me tornar um pesquisador no exterior. O que aconteceu foi que, quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu apliquei para fazer um estágio de pesquisa fora e consegui esse estágio de pesquisa nesse lugar perto de Chicago, chamado Fermilab. E a minha política era, enquanto der certo, eu vou ficando. E a minha racionalização era a seguinte, eu estar fora do Brasil não significa que eu esteja fora da comunidade científica brasileira, entendeu? Eu acho que é muito possível você estar fora do Brasil e você continuar tendo contatos profissionais com colegas do Brasil, que, aliás, é uma coisa que eu tenho feito. Então, você pode ser até mais útil, talvez, para a ciência, estando fora, sendo uma ponte de formação de pessoas, por exemplo. Eu tive um pós-doutorando que veio da USP trabalhar comigo dois anos nos Estados Unidos, tive um estudante brasileiro também que veio ficar lá um tempo comigo. Então, quer dizer, e fora isso, eu também venho ao Brasil todo ano para, por exemplo, agora, eu não estou aqui só lançando livro, respondendo uma das perguntas, mas eu estou também como professor visitante do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, lá no Rio de Janeiro, e dei seminários, coloque-se, etc., e converso com meus colegas. Quer dizer, existe, então, ela tem essa preocupação de intercâmbio. Agora, por que lá fora é bom para fazer esse tipo de pesquisa? É por causa do financiamento. É por causa das facilidades que você tem, da infraestrutura que você tem, que no Brasil existe em alguns lugares, mas não existe com tanta fartura, vamos dizer assim. Então, não significa que não exista física de altíssimo nível sendo feita hoje em dia no Brasil, em alguns lugares, eu acho que existe, física de ponta, pessoas de altíssimo gabarito, mas eles penam para fazer isso. Quer dizer, é muito mais difícil para eles do que é para mim. De uma certa forma, eu sou privilegiado, no sentido que eu posso fazer o que eles estão fazendo mais facilmente. Então, essa é uma das razões. E depois tem razões pessoais também, de por que eu fiquei nos Estados Unidos assim, permanentemente. É isso? Eu sei. Marcelo, algumas perguntas aqui que eu coloquei no bloco também, sobre a questão de tempo e espaço. Você poderia explicar para nós, leigos, mesmo que superficialmente, a relação entre tempo e espaço no universo? É o Renato de Curitiba, o Roger de Campinas. Não, esse não é isso, esse não é isso. Onde estão aqui os tempo e espaço? Luiz Hermino, gostaria de saber se o entrevistado acredita ser possível viajar no tempo. O Leandro Faria, o que é verdade sobre especulação sobre a viagem no tempo? O seu professor, mano, no velho, acredita que você pode viajar no tempo. O Miguel Del Rey, filho, qual a sua posição com relação a viagens no tempo? Então, viagens no tempo e tempo e espaço. Eu acho que sim, em princípio, teoricamente, é possível você viajar no tempo para frente. Uma das consequências da teoria da relatividade é justamente a de você poder, em princípio, porque tecnologicamente a gente não está nem perto, criar uma máquina que possa viajar a velocidades próximas da velocidade da luz e, se isso acontecer, você, então, pode, vamos dizer, viajar no tempo. Uma pessoa que está viajando a velocidades próximas da velocidade da luz durante muito tempo, vamos dizer que seja uma espaçonave isso, quando ela voltar para a Terra, ela vai, em princípio, estar mais jovem do que uma pessoa que tinha a mesma idade quando ela saiu. É o famoso paradoxo dos gêmeos, ou das gêmeas, para ser politicamente correto. Basicamente, uma astronauta sai, uma gêmea sai e viaja fora da Terra durante um bom tempo com a velocidade próxima da velocidade da luz e, quando ela volta, ela está mais jovem do que a irmã que ficou. Então, existe essa possibilidade. E existem outras possibilidades muito mais exóticas, que são chamadas os buracos de verme, buracos brancos, e que são, vamos dizer assim, coisas exóticas que podem acontecer também com a teoria da relatividade, em que, em princípio, você pode ter um espaço. Porque, de onde vem essa noção de tempo e espaço misturados? É que, na teoria da relatividade desenvolvida pelo Einstein, no início desse século, o tempo e o espaço aparecem juntos, eles não são separados mais. Então, coisas que acontecem no tempo vão influenciar coisas que acontecem no espaço e vice-versa. E, para o Einstein, basicamente, a grande ideia dele é equacionar geometria com matéria. Então, a imagem que eu sempre uso é a seguinte, você imagina uma mesa que é plana, mas que tem uma superfície de borracha, e essa mesa plana, com essa superfície de borracha, sem nenhuma massa, ela é perfeitamente, ela obedece às leis da geometria de Euclides, aquelas que a gente usa no ginásio, que é a lei da soma dos ângulos internos, é 180 graus, um triângulo, etc. Mas, quando você coloca uma bola de boliche no meio dessa mesa, a superfície dessa mesa vai, então, ser deformada. Então, a ideia do Einstein é que a presença de matéria deforma a geometria do espaço e a gente, então, tem que estudar o movimento das partículas da matéria nessa geometria encurvada. E, em casos extremamente exóticos e excêntricos, essa geometria pode ser muito estranha, a ponto de inverter, vamos dizer, até o fluxo do tempo. E são essas ideias exóticas que algumas pessoas brincam com elas, mas que têm problemas tecnológicos fundamentais para serem implementados, vamos dizer assim. Os professores estão quietinhos aí, não querem fazer... Os jornalistas estão falando demais, para variar. Eu voltaria um pouco à questão do lobby que o cientista precisa fazer para obter recursos para a ciência pura. Me parece que você é convicto de que o caminho para isso é levar ao público, em geral, umas respostas, ou pelo menos algumas informações sobre as perguntas fundamentais. Mais um fascínio pela descoberta científica do que as respostas, de uma certa forma. Mas como é interessante, como é inspirador você pensar cientificamente sobre o mundo. Certo. Agora, para que isso funcione, é necessário um certo grau de conscientização do público, de um modo geral, além da classe política que decide o financiamento da ciência. como você me descreveria a situação desse grau de conscientização nos Estados Unidos? E como você conhece também o Brasil, como você compararia essa coisa nesses dois lugares? Eu acho que é igualmente ruim em ambos os países. Ninguém devia achar, ninguém deve achar que as pessoas nos Estados Unidos nascem sabendo ciência e adoram ciência, porque não é verdade. Muito pelo contrário. É um dos grandes problemas educacionais nos Estados Unidos, é justamente o ensino de ciência ao nível de primeiro grau e também de segundo grau. As crianças não querem aprender ciência, acham ciência chato, acham matemática impenetrável e esse é um dos grandes problemas. Volta e meia, eles têm essas Olimpíadas de ciência e os Estados Unidos sempre perdem de longe para a Europa e os países asiáticos. Então, existe um problema seríssimo lá também. Eu até estou envolvido com um órgão do governo americano, que é a National Science Foundation, que tem um departamento de educação para pensar em programas que venham a trazer a ciência para o público em geral, principalmente para as crianças. Quer dizer, você tem toda razão. A coisa tem que começar na parte de educação de primeiro grau mesmo e até segundo grau também. Quer dizer, você tem que educar um povo para que essa coisa aconteça. Qual é o apoio da universidade para esse tipo de trabalho, de divulgação e da comunidade científica? Existe um apoio da universidade. Por exemplo, vamos supor, mas aí a mentalidade da educação americana é um pouco diferente, principalmente a nível universitário, em que eles têm essa noção de educação liberal, de artes liberais, que eles chamam, em que você vai se formar em alguma coisa, mas nesse processo, desses quatro anos, você também vai fazer vários cursos de áreas completamente diferentes. Então, se você fosse se formar em literatura, você vai ter que fazer curso sobre ciência, curso de filosofia, de religião e outras línguas. Isso é uma coisa que não existe na universidade brasileira. Na universidade, você faz o vestibular para advocacia e ponto final. Existe um básico ali que é bastante já ligado com a tua área, mas não existe essa noção de uma educação um pouco mais geral. Então, onde é que entram esses cursos como o meu, por exemplo, e o teu aqui, imagino, que seria um curso de você educar as pessoas sobre as ideias científicas sem matemática, ela entraria dentro dessa educação de artes liberais que existe nos Estados Unidos, que aqui ainda não existe, que eu saiba, me corrija se eu estiver errado. Você não acha que a indústria cultural americana está paulada o tempo todo nos cientistas? Por exemplo, cinema. O caso clássico é o Frankenstein, que cria o seu monstro e tudo mais. Quer dizer, essa ideia do cientista como criador de desgraça é uma coisa que está o tempo todo no cinema americano. Recentemente teve o Parque Jurássico, por exemplo, o bicho sai soltando dinossauros por aí. Você não acha que é uma luta difícil você conseguir mostrar para a sociedade que a ciência não é esse criador de monstros? Boa essa. É uma luta difícil, sem dúvida, mas, por outro lado, repare, também não é tão difícil assim, porque tem tanta coisa fundamental que a ciência criou, que é aquela tal, como o Buda já dizia, onde existe luz, existe sombra. Então, existe o lado sombrio da ciência, mas existe também o lado luminoso da ciência. Então, o que a gente hoje vive, o tipo de vida que a gente vive, a qualidade de vida que nós temos hoje em dia, é, sem dúvida nenhuma, resultado do desenvolvimento da ciência. É o caso da química, vocês da física até que escapam bem, mas química virou palavrão, quer dizer, qualquer coisa que é artificial, que é errada, ah, isso aí está muito cheio de química. E quando tudo que está aqui em volta é química, essa roupa que a gente está usando, isso aqui é desse jeito por causa de química, essa água é pura por causa de química. São Marcelo, é possível, emendando um pouco, eu suponho, a pergunta que o Oscar tinha colocado, é possível você pensar na continuidade da investigação científica sem que a população, de um modo geral, seja sensibilizada? Até porque, em alguns momentos, a população vai ter que opinar, não? Essa questão genética, por exemplo, da cronagem, eu vejo aí reações da igreja, mas se você tiver, por exemplo, no futuro, daqui a duas, três décadas, um voo de longo alcance, um voo para a Marte, será que, o que é mais humano, o que é mais ético? Você ter alguns astronautas modificados geneticamente ou não? Não? Não sei o que é, não posso responder essa questão, mas eu digo o seguinte, certamente que a comunidade, a população, de um modo geral, por várias razões, mas também para que possa dar opinião e possa sustentar, de certa forma, a investigação científica, tenha consciência da importância disso, não? Nós temos, o Oscar conhece bastante essa área, a especialidade dele, a possibilidade de ser atingido por um asteroide uma hora dessas, isso não é ficção, não? Não é ficção. Essa, aliás, essa é uma pergunta também do João Antônio dos Santos de Belo Horizonte, qual a possibilidade de um grande asteroide jogar com a Terra? que é uma questão que o Sagan fala nesse último livro dele, que é o mais angustiado, não? O Mundo Assombrado pelos Demônios. Então, não é fundamental, não faz parte, nesse momento, nessa nossa época, da investigação científica, cuidar dessa sensibilização da sociedade para que ela dê esse suporte necessário e fundamental. Nós vivemos num mundo científico, não há como voltar atrás, não? A nossa alimentação, a nossa comunicação, todo o estilo de vida nosso é científico, não podemos voltar atrás, o mundo não sustenta mais 6 bilhões de pessoas coletando frutos ou caçando animais, que, aliás, em boa parte dos casos estão extintos. Não? Não, eu acho que, quer dizer, você está perguntando para o padre se ele quer rezar, né? Obviamente, eu acho fundamental que os cientistas se mobilizem nesse sentido de falar da ciência para o público, não tenho a menor dúvida disso. Não é fácil, toma tempo, né? Porque, obviamente, é muito mais conveniente você passar o dia inteiro fazendo pesquisa do que você tirar metade do seu dia para ficar escrevendo sobre ciência para as pessoas, né? O problema é tempo, né? Porque uma vez que você dá aula, você participa de comitês e você tem alunos de pós-graduação e você tem que fazer sua pesquisa, porque se você não fizer pesquisa, você perde a sua bolsa. Se você perder a sua bolsa, seu salário cai. E se você fazer divulgação científica, você não ganha a bolsa de pesquisa. Entende? Então, tem todo um problema financeiro que faz com que fique difícil para que cientistas se dediquem a essa divulgação científica, porque ninguém ganha nada com isso. Quer dizer, só quem ganha é o público. O cientista não ganha, quer dizer, ele ganha uma satisfação pessoal, talvez, mas não uma remuneração financeira ou até o respeito dos colegas. Eu acho que existe um preconceito. É isso que eu ia te perguntar. Se ainda existe muito preconceito contra o cientista que divulga a ciência para um público leigo. Eu colocaria também mais uma coisa. O que o cientista deve fazer? O que o governo deve fazer? Qual é o caminho, na sua opinião? Então, por parte, eu acho que esse preconceito está acabando porque as bolsas estão sendo cortadas. Esse preconceito existia quando os cientistas estavam confortavelmente sentados ali com a grana entrando por causa da Guerra Fria. Mas agora que está pegando no bolso de todo mundo, pelo menos nos Estados Unidos, existe essa conscientização muito maior da necessidade de divulgação científica. Então, eu acho que uma vez que começa a apertar no bolso das pessoas, elas respondem. E isso está acontecendo lá e eu acho que está começando a acontecer aqui também. E o que pode ser feito? Eu acho que o que pode ser feito é que o governo tinha que criar planos de incentivo aos cientistas que queiram se dedicar a esse tipo de atividade. Então, por exemplo, uma sugestão, uma coisa que acontece localmente na universidade, se você quiser criar um curso, daí não é necessariamente um curso de divulgação científica, qualquer curso, você propõe isso para o decanato e você ganha um semestre de licença com vencimentos para poder criar esse curso. Então, esse é um exemplo local. Um exemplo mais federal, vamos dizer assim, ao nível de financiamento, seria criar bolsas dedicadas ao ensino de ciência para o público em geral em vários níveis, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e público em geral, quer dizer, de divulgação mesmo. E isso é uma coisa que pode ser feita através de imprensa, através de imprensa escrita, televisão, rádio, ou mesmo seminários organizados em planetários, por exemplo, o Planetário em Chicago organiza cursos nos fins de semana abertos ao público sobre ciência. Então, eles convidam cientistas para darem cursos sobre ciência. O assunto é gravidade, ou o assunto é raio laser, ou o assunto é a vida e a morte das estrelas. E as pessoas vêm em massa para esses cursos. É verdade? É verdade. As pessoas vêm em massa. As centenas, trezentas, eu dei um curso desse lá em Chicago e tinham trezentas pessoas. Então, quer dizer, a coisa é bem divulgada, obviamente, e esse tipo de coisa não é tão difícil de fazer. Porque, na verdade, você é um exemplo nesse sentido, porque o seu livro está vendendo bem. E se você fizer uma conta assim de memória, você percebe que tem uma porção de gente escrevendo sobre ciência. Eu fiz uma lista rápida aqui. Pelo menos seis grandes nomes escreveram livros, inclusive o Kip Thorne, que é um físico que trabalha com coisas ligadas com viagem no tempo, e que ficou um tempão dizendo que não ia falar nada para ninguém, porque ele tinha medo de ser chamado de maluco. E escreveu um livro que eu considero um dos melhores livros que saíram recentemente. o Penrose já lançou dois livros, um físico em inglês. O Weinberg já lançou o segundo livro depois de lançar o Dreams of a Final, Sonhos de uma Teoria Final. Clifford Will está lançando o livro dele de novo. Isso sem falar no pessoal da biologia, né? Stephen Jay Gould, que escreve praticamente um livro a cada oito meses. O Richard Dawkins também já escreveu uns cinco ou seis. e, em suma, tem muita gente escrevendo e, aparentemente, com sucesso, porque continuam escrevendo e continuam sendo livros. Você deu vários cursos aqui no Brasil, palestras, pelo que eu soube, pela imprensa, não é? Como foi aqui no Brasil a recepção e se isso se compara com o que acontece nos Estados Unidos, na sua opinião? Eu não sei exatamente como que foram, vamos dizer, essas palestras de divulgação de livro nos Estados Unidos, eu acho que elas são muito menores, é o que eu saiba. Eu posso dizer que as palestras têm sido um sucesso enorme. Por exemplo, no Planetário, lá no Rio de Janeiro, tinha 900 pessoas no Planetário, e o auditório só sentavam 200 e poucas. Então, as pessoas ficaram lá de fora vendo uma palestra pelo telão. Você falou sobre o quê? Eu falei sobre o meu livro, sobre a evolução, a cosmologia, a minha descriação até o Big Bang, quer dizer, rápido, são 3 mil anos de história em duas horas. porque essa coisa foi condensada, né? Mas, é... Para poetas mesmo. Para poetas mesmo. E a coisa, então, funciona super bem quando é feita e quando existe divulgação. E não sou só eu, não. Por exemplo, agora, segunda-feira, teve um outro debate planetário sobre arte e ciência que parece que também ficou super cheio. Então, quando as pessoas sabem, eu acho que existe um apetite enorme para esse tipo de discussão, esse tipo de informação. É uma questão da coisa acontecer. Agora, não é fácil também fazer uma boa divulgação científica. Existem muitos livros e os físicos sabem que vários deles são de péssima qualidade. Na sua opinião, qual é o ponto exato em que nós devemos seguir para fazer uma boa divulgação sem fazer algo que seja errado, realmente? Essa é uma boa pergunta porque é o Stephen Hawking que me perdoe, mas, por exemplo, o livro dele, que é um livro fundamental em termos do que aconteceu com divulgação científica, etc., não é um livro fácil de ser lido, é um livro complicado. Quer dizer, eu acho que ele é um livro que assusta. A maioria das pessoas que começam a ler o livro. Então, eu acho que o truque é basicamente o seguinte, é você escrever usando uma linguagem acessível às pessoas, sem jargão, e fazer a coisa de maneira que as pessoas, o nível conceitual de dificuldade tem que ir crescendo. Então, quer dizer, no meu livro, eu exploro exatamente essa ideia da evolução dos conceitos da física, de Aristóteles até Einstein, de uma maneira crescente. Então, a coisa gradualmente vai ficando mais abstrata, mas as pessoas vão indo. E a ideia de você usar a linguagem do cotidiano, de você envolver o leitor dentro do texto, para mim, é fundamental. Então, você, vamos dizer, para você falar sobre relatividade, existe sempre aquele exemplo do elevador caindo, ou do foguete no espaço. Então, eu tento envolver o leitor dentro da narrativa, de tal maneira que ele ou ela acabe fazendo a experiência mental. E, dessa forma, as pessoas, eu acho, que aprendem muito melhor. Agora, Marcelo, no seu dia a dia, você tem uma convivência onde você, naturalmente, conversa sobre esse tipo de assunto? Quer dizer, entre os seus amigos, com a sua mulher, quer dizer, você conversa sobre o seu trabalho? Quer dizer, com pessoas que não sejam físicas. É, com pessoas que não sejam físicas. Conversa. Eu sempre falo no meu curso, quando eu começo, esse curso para as pessoas que não são físicas, no final desse curso, você vai poder ir em uma festa e falar sobre o buraco negro e quasar, e uma canca quântica, sem falar besteira. Quer dizer, tem esse lado social, buraco negro. As pessoas falam nome de carro, o quântum, pulsar, etc. Quer dizer, existe essa comercialização, vamos dizer assim, da ciência que pode ser perigosa, mas se as pessoas forem bem informadas, eu acho que é até bom. Populariza o nome, pelo menos? Pelo menos populariza o nome e algumas pessoas vão saber o que um pulsar realmente significa. Não é só o Nissan, quer dizer, pulsar. Eu acho que sim, as pessoas fazem perguntas quando eles descobrem que você é cientista. Agora, você vai fazer uma pesquisa, pelo que eu entendi, uma pesquisa com aplicação prática para a NASA? É. Eu não entendi muito bem. Pois é, eu vou fazer, desculpe, eu vou fazer uma pesquisa em que, é uma pesquisa que fala de observações de ondas gravitacionais. Então, a ideia, muito, a grosso modo, é que você também pode ter ondulações do campo gravitacional, da mesma maneira que você tem ondulações na superfície de um lado. Quer dizer, meu peso, se passar uma onda aqui, ele fica variando. 70 quilos, 65 quilos, 75 quilos. Mais ou menos. Quer dizer, a geometria em torno de você varia e as suas formas, você varia, de uma certa forma. A sua distância entre o seu nariz e o seu queixo dá uma variada, quer dizer, tem uma coisa assim. Então, a NASA está criando um projeto que é realmente fantástico de você colocar três satélites em órbita síncrona na Terra e eles jogam um raio laser entre eles e se por um acaso passar uma onda gravitacional por esse sistema, a distância entre esses satélites vai mudar muito pouquinho, mas isso vai causar um efeito de interferência nos raios laser que pode ser medido. Então, é uma nova maneira, um novo observatório, vamos dizer, um novo tipo de astronomia que é a astronomia de ondas gravitacionais da qual o Kip Thorne, que você mencionou, é um dos pioneiros. Uma das grandes coisas que ele fez foi justamente ser um dos motores por trás disso. Ou seja, como você diz, é um projeto que tem aplicação prática, mas entre aspas, porque na verdade você vai medir um efeito muito sutil da física cosmológica. Exato, mas, por outro lado, a tecnologia que você precisa para fazer isso é de ponta, quer dizer, é inexistente ainda, você ainda não consegue, você ainda não tem tecnologia para manter esse satélite nessa ordem superestável a baixíssimas temperaturas, porque qualquer tipo de interferência mexe com o teu sinal que você quer medir. Calor, por exemplo. Então, por exemplo, novamente, é aquela tal história, você precisa desenvolver tecnologia para fazer ciência de ponta, então tem sempre um ganho. Quer dizer, tem muita gente querendo construir os equipamentos que vão ser usados nesses satélites. Então, como funciona o processo todo de pesquisa de grande dinheiro, por exemplo, a Estação Espacial Americana, que é um projeto de 30 bilhões de dólares, eu acho, eles dividem o dinheiro entre os vários estados. Então, um estado faz um espelho, outro estado faz um tipo de computador, outro estado faz um detetor, de tal maneira que o Congresso, quer dizer, os membros do Congresso, consigam convencer, entendeu, primeiro o eleitorado e depois o Congresso como um todo a financiar. Então, só passa quando a coisa é bem distribuída, chama pork barrel. Barril de porco. Exatamente, a política de barril de porco. Marcelo, você não acha que a melhor forma de divulgação da ciência seria ter aplicações mais práticas do que existe hoje, ou seja, um pouco menos de teoria, evidentemente, a teoria é fundamental, mas a melhor forma, afim, das pessoas, de um modo geral, conhecerem a ciência é ver as coisas acontecendo. Você não acha que há muito pouco disso, enfim. O que você acha? Essa daí é uma questão delicada, porque o problema é que são as grandes questões que fascinam as pessoas, sabe? Então, é a questão, é a tal de história, o princípio meio e fim, você quer saber a origem do universo, o fim do universo, se existe vida fora da Terra, qual a origem da vida. E esse tipo de questão é a questão de uma situação que traz as pessoas até a ciência. Eu acho que o problema, se você quiser escrever um livro sobre o raio laser, que tem aplicações imediatas que são muito mais importantes na vida do nosso dia a dia do que saber como funciona um buraco negro ou o que é um buraco negro, o interesse vai ser bem menor. Por quê? Porque é uma coisa que é acessível e tudo que é acessível é menos interessante, menos misterioso. Eu acho que o que desperta a atenção das pessoas... Mas não deixa de ser importante. Não, é fundamental. Fundamental, mas menos fascinante. Então, é muito mais difícil fazer isso do que falar sobre o big bar. É mais prosa do que poesia. Pois é, exatamente. Mais prosa do que poesia. Em última instância, essas chamadas grandes questões não são elas que, digamos, que motivaram e criaram a ciência. Você que trabalhou no seu livro em cima dos mitos, não. O mito é uma forma de falar dessas grandes questões, não é? Então, sem essas grandes questões, será que dá para se pensar, por exemplo, faz sentido a ciência sem essas perguntas, não? Você não... Me parece que no cotidiano do mundo você... As questões não são respondidas tão diretamente. Você tem desdobramento dessas descobertas que tem aplicações, não? Olha, eu respondo a essa pergunta em termos numéricos. Hoje em dia, se você perguntar, fizer um levantamento estatístico do que os físicos fazem, por exemplo, você vai ver que existem muito mais físicos trabalhando em questões aplicadas do que em questões fundamentais de teoria. Então, quer dizer, eu acho que... Meu Deus, estão tentando aperfeiçoar a bomba. Não, não é nem só isso, isso é uma visão pessimista. Tem até a coisa de você melhorar tecnologia digital, coisas de computadores mais rápidos, etc. Então, existe essa necessidade prática, social, de desenvolver ciência aplicada também. Quer dizer, mas é mais difícil de vender essa ciência para o público. Marcelo, nós, infelizmente, estamos caminhando para a reta final do nosso programa. Se você pudesse me responder aqui algumas perguntas rapidamente, o professor Carlos Andrade, ele disse, sou astrônomo responsável por alguns observatórios astronômicos no estado de São Paulo, nas cidades americanas e Piracicaba. Estamos atualmente trabalhando em um projeto relacionado à nova disciplina da arqueoastronomia, uma fusão da astronomia com a arqueologia. Gostaria de possível se você desse um parecer sobre essa área do conhecimento humano. Arqueoastronomia, isso daí tem a ver talvez com a influência de meteoros e coisas do gênero no desenvolvimento da Terra? Não, não, não. Eu estudo da astronomia dos povos antigos. Ah, astronomia, isso é a história da ciência. Muito bem. Tá. Eu acho que, sem dúvida, é importantíssimo você estar estudando. Eu não sabia que existia um esforço concreto grande aqui em São Paulo ou no Brasil em estudar isso, mas eu acho que você conhecer como funcionam os povos antigos é fundamental para você aprender como desenvolve as ideias, como que o conhecimento se desenvolveu. Então, você estudar como, por exemplo, os Babilônios ou os Egípcios estudavam os céus é fundamental, sem dúvida. O nosso Marcelo Tass pergunta o seguinte, é verdade que a realidade não existe? Por conta dos limites da linguagem, até que ponto todos nós estamos agora desfrutando do mesmo nível de consciência dessa entrevista? Você, cientista, estão fazendo algo para resolver esse pequeno problema? Um abraço e parabéns do leitor atento. Essas perguntas metafísicas são muito complicadas. Para mim, a realidade existe, você basta dar um beliscão no braço que vai ver que nós estamos aí. Quer dizer, eu não me perco muito nesses corredores metafísicos, não. A Sofia pergunta o seguinte, a mesa do Roda Viva hoje é feita somente de homens, os grandes cientistas do mundo são homens, as perguntas recebidas pelo programa são na maioria absoluta feitas por homens. Apesar da gente Skulli do X-Files, você acha que a física é uma ciência masculina? Ótima pergunta da Sofia, e infelizmente é, mas está se fazendo um esforço cada vez maior para ela deixar de ser. E, na verdade, no Brasil, ela é menos masculina, por exemplo, do que nos Estados Unidos. existe uma promoção maior que eu saiba de mulheres em ciência no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, isso é um bom sinal. Marcelo, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Você falou muito da poesia, do mito relacionado à ciência. O que é mais bonito para você, o fenômeno mais bonito com o qual você trabalha? O que te emociona no sentido não só científico, mas estético mesmo? Eu acho que, não é nem o que eu trabalho, mas o que eu admiro, é o arco-íris. Eu acho o arco-íris fascinante. Tá certo. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Eu queria dizer aqui que o Felipe Pitch Van Putten, da Academia Brasileira de Paraciências, manda sintônicos abraços para você. E a Helena Altman diz o seguinte, ao invés desses entrevistadores fazendo perguntas tão sérias, poderiam falar de assuntos mais amenos, assim teríamos o prazer de ver mais seus belos sorrisos. Mande sorrisos pela internet. Eu queria agradecer a presença também dos nossos entrevistadores, agradecer a sua atenção e a sua participação. Nós recebemos, até onde a gente contabilizou, faltando aí um pouco tempo para terminar o programa, mais de 170 perguntas e mensagens só pela internet. Não está contabilizado aí nem os fax, nem os telefonemas, o que é um recorde absoluto no nosso Roda Viva. Portanto, eu não consegui dar vazão a todas essas perguntas, mas nós elas encaminharemos todas ao Marcelo. E gostaria de lembrar você também que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho